A nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre capacitores, corrente elétrica, gerador, receptor... Vai ser bem interessante a aula de hoje, tá? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar comentando várias coisinhas aí. Beleza? Galerinha, hoje nós vamos estar trabalhando a parte de capacitor, né? A parte de ideia de capacitor. Quando se fala de capacitor, nós temos várias coisinhas aí. Deixa eu ajeitar aqui algumas coisinhas pra gente começar a nossa aula de hoje. Beleza? Então, vamos aí, né? Pessoal, o que é o capacitor? O nome já diz. Capacitor. Ele tem a capacidade de armazenar. Olha aqui, ó. Capacitor são o que, ó? Os capacitores são componentes eletrônicos, né? Usados com o objetivo de armazenar carga elétrica. Então, vão ser os aparelhos que têm o objetivo de quê, gente? De armazenar nossa carga elétrica. Tudo bem? Então, a ideia vai ser essa. Nós vamos armazenar carga elétrica. Tudo tranquilo aí? Tudo legal? Podemos continuar, né? O pessoal tá me ouvindo bem? Todo mundo tranquilo? Então, vamos nessa. Galerinha, os capacitores, eles possuem duas formas, né? Quais são essas duas formas, professor? Nós temos os capacitores de placas planas e paralelas, né? E os capacitores cilíndricos. Eu vou te mostrar aí num desenho. Basicamente, o mais comum que vocês vão ver, quando você vê um circuito elétrico, eu tenho ali um circuito elétrico, mas tá longe. Quando você vê um circuito elétrico, o mais comum que vocês vão ver, vão ser o capacitor qual? O capacitor de formato cilíndrico. Eles são cilindrozinhos, né? Mas nós temos os capacitores de placas planas. O que que é um capacitor pra gente entender? O capacitor, basicamente, ele vai ter uma plaquinha que vai ser positiva. E outra plaquinha que vai ser negativa. Olha o detalhe. Positivo com negativo. O que que nós já aprendemos? Positivo com negativo, atração. Né? Só que aí, você percebe que essas plaquinhas estão separadas por uma certa o quê? Distância. É justamente por isso que nós vamos ver a ideia dessa distância que ele vai capacitar. Ou chamado também, essas ideias aí, essas plaquinhas ou cilíndricas ou tudo, é chamado de quê? Armaduras. Tá? Chamadas de armaduras. Beleza. Beleza. Nós já vimos o visual. Eu vou ter uma plaquinha positiva, uma plaquinha negativa. Vão estar separados por uma distância. Essas duas plaquinhas se chama armadura. E o que que vai acontecer com ela, professor? Simples assim, ó. Na hora que você tem aí as armaduras, nós vamos ter a capacitância. Todo capacitor possui o quê, ó? Todo capacitor... Todo capacitor possui uma capacitância. Que nós vamos chamar essa capacitância da letrinha C. O que é essa capacitância, professor? É a capacidade de armazenar carga. Então, a capacitância vai ser a relação, a razão da carga elétrica, que é o nosso Qzinho, da carga elétrica, pela DDP. Opa, professor, eu não sei o que que é isso, não. DDP. Se você pensar aí comigo, lá na sua tomada, na tomada da sua casa, você tem lá dois pontos. Polo positivo e polo negativo. Se eu perguntar assim, qual é a DDP dessa tomada, você não vai saber me responder. Mas se eu perguntar, qual é a voltagem... Qual é a voltagem dessa tomada, você vai me saber responder. Porque a voltagem é quanto? Duzentos e vinte o quê? Volts. Então, DDP é a mesma coisa que voltagem. É a mesma coisa que o quê, gente? Voltagem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, não esqueça disso. DDP é a mesma coisa que voltagem. Tá legal? Então, a capacitância vai ser a razão da carga que ele armazena pela DDP. É fato que maior capacitância, maior... Ó, capacitância. Maior capacidade. Se tem maior capacidade, maior quantidade de carga. Tá? A unidade vai ser o Faraday, né? Porque quem desenvolveu isso aí foi o Faraday, né? Ele desenvolveu a ideia de capacitores, as suas armaduras, foi o Faraday. O Michael Faraday, ou Michael, né? Michael, Michael, os ingleses... Ele era físico e químico. Nada não, hein? Ele era só físico e químico. Doido de tudo! Doido de pedra, físico e químico, né? Então, a capacitância é a razão da carga, por quem, gente? Pela DDP. A capacitância é a razão da carga pela DDP. Vamos continuar aí, né? E aí, o que que eu quero representar aí pra vocês? O que eu quero mostrar bastante aí pra vocês? A ideia inicial é saber a simbologia. Tudo bem? A nossa o quê? Simbologia. Olha lá. Simbologia de capacitâncias e baterias. A bateria, ela tem uma plaquinha menor e uma plaquinha maior. Então, a plaquinha menor é negativa e a plaquinha maior é a positiva. Tá vendo a diferença? O capacitor tem o mesmo tamanho. As duas plaquinhas têm o mesmo tamanho. É aí que vai diferenciar lá. Olha, galera. Uma plaquinha menor é a negativa e uma plaquinha maior é a positiva. Isso é bateria. Ou gerador, que nós vamos estudar ainda hoje. No capacitor, são duas placas paralelas de mesmo tamanho. Por isso que são chamadas de armaduras. Então, são duas placas do mesmo tamanho. Certo? Então, lá ó. Só pra gente saber um pouquinho mais. O que que nós temos aí? As duas placas, né? Essas duas placas, elas possuem o mesmo tamanho. Estão... As armaduras estão separadas por uma tensão. Por uma distância que tem uma tensão. E, lógico, isso é um ambiente o quê? Isolante. Então, eu tenho como calcular a capacidade nesse sistema. Como vai ser? A capacidade vai depender de quem? Olha lá. A capacidade... Vermelhinho... Ou a capacitância, né? Vai ser... A capacitância vai ser o quê? O E, que vale esse valor. 8,8 vezes 10 a menos 12. F, que é faradai por metro. Isso é a permabilidade, pervimicidade elétrica. Quanto maior essa área, maior a capacitância. Por quê? Maior a área das plaquinhas, né? Maior a área das plaquinhas, maior campo elétrico. Maior campo elétrico. Maior campo elétrico, mais cargas vão deslocar. Então, maior a área. Lógico, menor a distância, maior a capacitância. Então, aqui esse A é de área. Que é essa áreazinha aqui, ó, gente. Esse A. Aqui é o D de distância. Que é essa distância aqui. Deixa eu pôr de outra cor pra vocês verem. Que é essa distância entre uma plaquinha e outra. Certo? Então, a capacitância também pode ser calculada. De que forma? Pela área e pela distância das armaduras. Pela área da armadura e pela distância delas. A nível de UNEB, não se cobra muito isso não. Mas é bom sempre comentar, né? É interessante sempre comentar essa situação. Beleza? Tudo jóia aí? Tudo tranquilo? Então, vamos continuar, né? E aí? O que que eu preciso? E realmente necessito? Galerinha? Na verdade, eu preciso calcular, eu preciso calcular a energia potencial elétrica. Por quê? Eu quero pegar essa capacitância, essa energia guardada e calcular ela. Então, a energia potencial armazenada em um capacitor. Então, aí ó, energia potencial elétrica armazenada em um capacitor. Certo? Basicamente, nós temos aí a plaquinha positiva e a plaquinha negativa. Não é isso? Nós já sabemos que a capacitância é a carga dividida pela tensão. Vai ser a capacitância, vai ser a carga dividida pela tensão. Certo? Tá dividindo, passa pra lá, multiplicando. Então, carga é a capacitância vezes a tensão. Que tensão nós sabemos que é a voltagem. Pessoal, graficamente, graficamente é representado dessa forma. Eu vou ter aqui carga e tensão. Você percebe que se eu não tenho carga, eu não tenho tensão. Então, isso é constante, ó. Vocês percebem que formou uma figura? Formou um... Que figura que é essa? Alguém sabe que figura que é essa? Triângulo. Concorda comigo? Então, a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Isso quer dizer que a área desse triângulo é a base. A base é a tensão. A altura é a carga. Dividido por 2. Certo? A altura é a carga dividido por 2. E aí, o que eu penso comigo aqui? Base vezes altura, a carga é a tensão. E carga é C vezes U. Então, a energia potencial é igual a essa área. Então, eu posso afirmar isso aqui, ó, gente. Só pra provar pra vocês. O que é carga que nós aprendemos ali em cima? A área é igual a U. Quem é carga? Capacitância vezes U, dividido por 2. Então, a área é igual a U vezes U. A capacitância U ao quadrado, dividido por 2. É essa a ideia de que? Da energia. Quem é a energia potencial elétrica? A primeira coisa que você tem que lembrar. Toda vez que ocorrer um gráfico, um gráfico, que houver carga vezes tensão, A área dessa figura é numericamente igual a energia potencial elétrica. E calculando isso, a energia potencial elétrica é igual a quem? A capacitância, a tensão ao quadrado, dividido por 2. Isso é a forma de calcular a energia. É por isso que nós usamos muito capacitores para armazenar energia, né? Pra gente estar armazenando energia. Então, aí nós temos a energia de um capacitor. A energia, né, armazenada lá, ó. A energia potencial elétrica é armazenada em um capacitor. Que é essa situação aqui, ó. Já vem muita formulazinha. Já estamos estudando 3 equações aí, né, gente? Estamos estudando 3 equações já. Mas tudo bem. Tudo tranquilo aí. Vamos continuar? Vamos nessa. Só que a ideia, gente, não é ter um capacitor só. Na verdade, quando eu tenho um circuito elétrico, eu tenho vários capacitores. Então, nós vamos ter aí uma coisa chamada de associação de capacitores. O que é uma associação? É como eu vou colocar esses capacitores, tá? Como eu vou colocar esses capacitores. Então, eu vou ter uma o quê? Associação de capacitores. Essa associação, ela vai, ela vai depender se é uma associação em sério ou em paralelo. Então, na hora que você vê aparecer a seguinte situação. Se é, ou se é equivalente. Isso quer dizer que é uma, um capacitor equivalente. Ou melhor, uma capacitância equivalente. Uma capacitância equivalente. Isso pode ser uma associação em sério ou uma associação em que? Em paralelo. Ou uma associação em sério ou em paralelo. Primeiro, nós vamos estudar uma, uns capacitores em que? Em sério. Vamos ver como é? É essa situação aí, ó, gente. Então, essa situação aí é o seguinte. Eu vou ter aí uma situação da seguinte forma. Eu tenho três capacitores, tá? Por que que é em sério? Justamente porque a tensão vai ser quem? A tensão total vai ser quem? Gente, é muito tranquilo de pensar nisso aí. Se eu fosse pensar assim. Quem é o U? Esse U. U aqui, ó. Não é esse mais esse mais esse. Então, o U é igual a DDP total é igual a DDP 1. Mais a DDP 2. Mais a DDP 3. Certo? Comigo, capacitância é a carga dividida pela tensão. Calculando isso aqui, eu posso falar que tensão é quem? É a carga dividida por quem? Pela capacitância. Então, lá. Se eu quiser substituir esses três por um só, eu vou ter a carga dividida pela capacitância equivalente. É igual. Capacitores iguais, tá? Tem que ser capacitores iguais. Né? Então, é a carga dividida pela capacitância 1. Mais a carga dividida pela capacitância 2. Mais a carga dividida pela capacitância qual? 3. Detalhe. As cargas são iguais. Então, eu posso cortar. Então, para mim calcular a capacitância equivalente, vai ser 1 sobre a capacitância 1. Mais 1 sobre a capacitância 2. Mais 1 sobre a capacitância 3. Epa! Ficou feio esse 3 aqui, hein? Mais 1 sobre a capacitância 3. Então, para calcular a capacitância de uma associação em série, é a soma do inverso. Né? É a soma do inverso. Lá embaixo, ele vai te mostrar tudo isso. Quer ver? Você vai somar. Você vai pegar 1 sobre o valor de cada 1 e somar. Lógico. O mínimo de comum é o que ele provou aí. Ó, gente. Eu provei mais rápido. O que eu fiz? O U é esse de A até B. Ó, quem é meu U? Meu U vai de A até B. E de A até B eu tenho quem? O 1, o 2, o 3. Então, é a soma desses... U quer dizer a tensão, né? Bem mais simples essa explicação aí, né? Do que aquele faz aí. Então, lembre. Para somar a capacitância equivalente de uma associação em série, você vai pegar e somar a soma do inverso. Inverso. Certo? A soma do inverso. Tudo beleza? Tudo legal, galera? Tudo bem aí? Tudo de boa? Vamos nessa. Vamos nessa. Essa galera da OPT aí. Vamos nessa aí, né? Então, olha lá, ó. Essa é uma associação em série. Então, nós temos uma associação em que agora, professor? Vamos ver. Uma associação em que agora? Ele falou da série, mostrou aí, né? Ah, pessoal, aqui são formas de calcular, né? Que não vale a pena lembrar. Basta lembrar dessa. Porque aqui só vale para casos específicos. Eu não gosto nem de mostrar. E aí, agora, nós temos uma associação em que? Em paralelo. Olha para vocês verem. Como é fácil isso. A carga é Q. Passou a ser Q1, Q2, Q3. Então, eu vou puxar aqui, ó. Vou explicar aqui. Vamos aqui em cima. Quem é Q? Eu posso afirmar que Q é Q1 mais Q2 mais Q1 não sei por que esse 3 sempre dá problema mais Q3 Q1 é igual a Q2 ou Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 Tá bom. Mas quem é Q mesmo? Só para a gente lembrar. Quem é Q? A carga armazenada é a capacitação. O nosso Q não vai ser a capacitância vezes a tensão? Então, a carga armazenada é a capacitância vezes a tensão. Então, olha como fica fácil. Quem é o quê? É a capacitância... Opa! É a capacitância equivalente vezes a tensão. Quem é o Q1? Q1 é a capacitância 1 vezes a tensão. Quem é que é 2? A capacitância 2 vezes a tensão. E assim por diante. Quem é que é 3? Capacitância 3 vezes a tensão. Detalhe! A tensão é a mesma. Se a tensão é a mesma, eu posso cortar, ó. Isso quer dizer que a capacitância equivalente vai ser a soma da capacitância 1 mais a capacitância 2 mais a capacitância 3. Então, quando houver e quando tiver uma associação em paralelo, certo? Quanto houver e quando tiver uma associação em paralelo basta vocês fazerem o quê? Somar os valores das capacitâncias. Basta vocês somarem os valores das capacitâncias. Lembre! em série a soma do inverso em paralelo a soma dos valores normais. E aí? Tudo tranquilo? Vamos nessa? Estou tomando um cafezinho aqui para acordar. Beleza! Pessoal, então a nível de capacitores hoje a aula é meio capacitores o que o capacitor faz? Ele capacita a carga dentro de uma armadura. Essa armadura tem um polo positivo e um polo negativo então ela tem uma diferença de potencial. A capacitância é quem? é a razão da carga que ela armazena pela sua tensão. Razão é divisão. Certo! Quando eu tenho uma associação em série eu pego e somo o inverso 1 sobre capacitação capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2 e assim por diante. Quanto tiver em paralelo eu pego os valores das capacitâncias e somo. Certo! É aí que o Auneb e os vestibulares vai cobrar sempre em cima da associação disso aí. Tá certo! E aí na sequência gente nós vamos estudar uma coisa chamada corrente elétrica. O que que esse capacitor vai fazer? Ele vai armazenar a carga mas ele vai liberar essa carga. Ao liberar essa carga vai proporcionar aí o movimento das cargas ou melhor o movimento dos elétrons que nós vamos chegar na ideia aí de o que? Corrente elétrica. Deixa eu colocar aqui direto. 3, 9, 6 Vamos lá! Beleza! Então nós temos aí o movimento o movimento representado das cargas o que é esse movimento? Vamos ver! bem tranquilo aí então vamos lá nós vamos ter o que? As cargas em movimento representam o ponto principal do estudo da eletrodinâmica esse movimento então lá o que que nós vamos ter? Esse movimento denomina-se corrente elétrica então o que é a corrente elétrica é o movimento dessas cargas tá bom? Então lá as cargas em movimento é a corrente elétrica mas espera aí antes que a gente começar nós precisamos estudar e relembrar que nós já estudamos lá em capacitores que tinha uma plaquinha positiva uma plaquinha negativa isso era uma diferença de potencial ou tensão elétrica também chamada de tensão elétrica então vamos lá a diferença de potencial ou tensão elétrica que é representado pelo U aí ó nosso U lembre que a capacitância é o Czinho agora nós temos o U aí então olha pra você ver cada coisa aí que nós temos nós temos uma pilha a pilha tem um polo positivo e um negativo ela também é uma diferença de potencial lógico gente se existe uma diferença de potencial passa o movimento das cargas se passa as cargas é porque tem corrente elétrica se tem movimento das cargas tem corrente elétrica certo então lá ó corrente elétrica o que nós temos aí de corrente elétrica né agora nós vamos entrar na definição de corrente elétrica beleza olha aí comigo é a nossa definição de corrente elétrica o que nós temos aí na corrente elétrica é bem simples e bem tranquilo nossa corrente elétrica é o que que eu vou ter aí ó corrente elétrica vai ser o que é deixa eu só fazer um negócio aqui galera aí já foi então nossa corrente elétrica é ela vai ser o que primeiro é representar pela letra I né se eu tenho um I aí é o I esse I significa intensidade da corrente elétrica certo a intensidade da corrente elétrica então corrente elétrica é o que tem lembra lá que nós já estudamos isso nós temos elementos que são condutores e elementos que são o que isolantes os condutores facilitam então basicamente nós vamos estar estudando aqui em cima de quem dos condutores os condutores eles facilitam é se os condutores facilitam eles vão passar por dentro né então lá o que é a corrente elétrica né a corrente elétrica é o movimento ordenado não está escrito aí eu acho que na outra parte o movimento ordenado dos elétrons livres devido ao que a presença de um campo o que elétrico detalhe polo positivo polo negativo se eu tenho um polo positivo e um polo negativo eu vou ter um campo elétrico detalhe o sentido real da corrente é do negativo o sentido real da corrente é do polo negativo para o positivo mas o sentido convencional nós vamos adotar o sentido contrário só para fazer bagunça hein sentido real do polo negativo para o polo positivo e o sentido convencional do positivo para o negativo isso é justamente por causa da tensão gente né a tensão ficar positiva justamente para a tensão ficar o que positiva beleza vamos nessa então deixa eu reduzir aqui olha lá então para calcular a corrente elétrica o que que nós precisamos calcular para a gente calcular a corrente elétrica eu preciso de que né para a gente calcular a corrente elétrica a corrente elétrica ela é calculada pela razão da carga pelo tempo como assim professor vamos imaginar que isso é uma estimativa hein é eu não tenho como calcular uma coisa assim ó gente eu quero calcular a quantidade de carga certo eu quero calcular da seguinte forma eu quero calcular a quantidade de carros que passa aqui na ponte que liga Juazeiro e Petrolino tem como calcular não eu vou calcular isso aí de que forma eu vou ter uma estimativa de que forma eu paro lá num ponto e fico por um certo tempo se eu ficar por esse certo tempo o que que vai acontecer vai passar uma quantidade de carros passando uma quantidade de carros eu posso ter uma estimativa de quantos carros que passa por hora é a mesma coisa corrente elétrica eu vou olhar um ponto olhando esse ponto vai passar carga em um determinado tempo então o que é a corrente elétrica a corrente elétrica é calculada nós já sabemos que é o I que é corrente elétrica aqui é a nossa carga elétrica e aqui é a variação do tempo a variação do tempo detalhe para calcular a corrente elétrica eu levo em conta a carga que passa por segundo a unidade vai ser um ampere a carga é colume e o tempo é em segundos certo então corrente elétrica é a razão da carga pelo tempo ou melhor pela variação de tempo tudo tranquilo tudo jóia vamos lá aí o desenho né que ele faz o que ele vê como ele vê ele marca um ponto né e fica observando qual quantos elétrons que passam ali lembrando por que elétrons que são as cargas em movimento né nós vamos estudar as cargas em movimento que são o que os elétrons lógico essas cargas em movimento elas vão fazer vários efeitos né vão ter vários efeitos né dentro desses efeitos nós temos o efeito joule que é a transformação de energia elétrica em térmica você vê muito bem isso aí lá no seu chuveiro elétrico tem um efeito magnético que na próxima aula nós vamos estudar que é a ideia do campo magnético que se cria em volta criando uma força magnética tem vários né vários efeitos não faz zigue-zague né ele faz ele sempre vai aí as pilhas né o cálculo uma coisa interessante pra gente não esquecer gente é pra gente não esquecer é a ideia de como calcular a carga elétrica a carga elétrica ela é calculada pelo produto do número vamos só não esquecer isso a variação de carga nós vimos lá atrás ela é calculada a carga a multiplicação do número de elétrons vezes a carga elementar então nós podemos ter essa essa formulazinha também que é o i é igual ao número vezes a carga elementar dividido pelo tempo essa carga elementar tem um valor 1,6 vezes 10 a menos 19 colomis isso foi apresentado na nossa aula da semana passada outra coisa interessante que você não pode esquecer um gráfico de corrente e tempo está vendo que formou uma área então a área de um gráfico de i versus o tempo é numericamente igual a carga é uma coisa que ele pode cobrar bastante então é eu posso calcular isso calculando isso aí é multiplicando o que que eu posso fazer eu posso calcular isso aí multiplicando achando a área eu acho a carga tá certo achando a área da figura eu acho a carga né então é um gráfico muito comum aí nas provas da Uneb certo não deixe de ver ficar atento aí é o que ele fala que eu acabei de falar lá atrás a área de um gráfico de corrente versus o tempo é numericamente igual é numerica numericamente igual a variação de carga certo numericamente igual a variação de carga tranquilo galera tudo beleza por aí todo joia vamos lá é eu vou colocar aqui lá no no nosso no Ava pessoal vocês tem que acessar mais o Ava tem muita informação lá vocês tem que estar acessando se vocês tiverem dificuldade em acessar tá com medo não sabe acessar fale com com Hélio para a gente marcar um dia para a gente fazer alguma coisa sobre explicar a vocês como usar isso aí tá bom ó corrente contínua corrente alternada isso vai para lá também então acabou aqui e aí nós vamos para outro assunto 4 4 6 1 vamos lá ah olha o que nós vamos falar agora dos geradores elétricos primeiro nós vimos os capacitores que armazenavam carga depois nós vimos o que a corrente elétrica que passa né e um circuito como calcula esse circuito e agora nós vamos ver os geradores elétricos certo os nossos geradores elétricos que é simples que é também bem tranquilo tem várias equações tem mas é bem tranquilo isso aí tá então o que nós temos aí em geradores elétricos o que é um gerador elétrico não esqueça disso gerador elétrico são aparelhos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica certo geradores elétricos são aparelhos que transformam qualquer tipo de energia em energia o que elétrica ele fala o seguinte a parede ela transforma energia mecânica em energia elétrica né então houve o transforma transformação de qualquer tipo de energia em energia elétrica isso é um gerador elétrico tá nós temos aí a energia química em energia elétrica o que é isso energia química em energia elétrica isso é uma pilha né é uma pilha mas essa pilha certo gente isso é uma pilha essa pilha ela tá transformando energia elétrica em elétrica isso é um gerador então na sua casa se houver uma pilha você tem o que aí um gerador certo um gerador tranquilo tudo legal né então todo gerador transforma energia elétrica em ou todo gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica só que aí nós temos umas coisas chamadas de geradores ideais é fato que ideal não existe né gente falar assim existe algo ideal não existe né é algo ideal existe não não existe então nós temos aí os geradores elétricos ideais não existe mas deixa eu te mostrar a simbologia que vale a pena é uma plaquinha menor e uma plaquinha maior lembrando que a plaquinha menor é o polo negativo e a plaquinha maior é o polo o que? positivo certo plaquinha menor capacitou as placas são do mesmo tamanho no gerador a plaquinha menor a plaquinha maior menor negativo e positivo e o sentido da corrente do gerador vai da plaquinha menor para a plaquinha maior e quando aparecer gerador ele vai chamar de força eletromotriz tá força o que gente eletromotriz a força eletromotriz é representada por esse que é igual a tensão certo na que eu falo força eletromotriz eu estou falando de tensão certo que é a mesma coisa a nossa tensão geradores elétricos ideais na verdade todo gerador ele aquece se ele aquece é porque ele dissipa energia e a forma de dissipar energia é com calor então eu posso dissipar energia em forma de calor certo se eu dissipo energia em forma de calor eu vou ter aí a nossa energia dissipada que é representado por esse resistor esse Rzinho aqui ó gente então quer dizer que isso aqui ele dissipa eu vou pôr até vermelhinho dissipa calor então ele perde energia então qual é a energia de um gerador é a que ele tem menos a que ele perdeu então a DDP de A até B é o gerador menos a resistência vezes a corrente porque quem está passando aí perdendo energia é a corrente e o resistor faz o que dificulta isto então essa equação aqui e volta essa equação aqui é conhecida como equação do gerador né ela é conhecida como equação do gerador tá certo nossa equação do gerador detalhe se ele for ideal não tem resistência então a tensão é igual a força eletromotriz se se ele for ideal ele não tem resistência então a tensão é igual a força eletromotriz o que ele falou aqui né conhecida como equação do gerador olha aí ó descrever na relação né o que ele hoje eu tô à frente do modo equação do que gerador real a tensão é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente menos porque houve peca se há peca vai diminuir né e aí tudo tranquilo vamos lá vamos lá tá acabando tá acabando beleza e aí gente com essa observação se tem várias coisinhas né várias coisinhas é eu tenho que lembrar que eu posso ter um gerador em curto circuito certo o que que é um gerador em curto circuito a tensão dele vale zero eu venho explicando aí um gerador em curto circuito a tensão vale zero só pra te mostrar se isso aqui vale zero vai ficar zero é igual ao gerador a resistência vezes a corrente tá negativo R vezes I é igual ao gerador tá multiplicando posso dividir então corrente de curto circuito é o gerador dividido pela resistência é essa explicação aqui ó esse ICC quer dizer o que professor esse ICC a corrente de curto circuito isso quanto a corrente está em curto o que gente circuito corrente em curto circuito a tensão no circuito é zero certo a tensão no circuito é zero e quanto ele é associado a mais outro resistor que aí começa a ideia de um circuito elétrico quanto ele é associado a um outro resistor eu vou ter o que na verdade seria isso aqui se eu parar e pensar AB a tensão de AB é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente e a tensão de AB é R vezes I igualando as duas eu vou ter essa equação conhecida como lei de Poliette lei de Poliette aqui é o gerador gerador aqui é a resistência interna é a resistência do gerador aqui é a resistência externa então nós temos a resistência interna e a resistência o que? externa certo? aí tem várias coisinhas resistência resistência interna e resistência externa bem interessante vamos continuar pessoal olha a lei de Poliette que eu falei aqui é a curva característica é isso que eu preciso ficar atento tá bom? quando se fala a nível de UNEB quando se fala a nível de NEB de prova da UNEB nós temos o seguinte nós vamos ter o seguinte a curva característica do gerador é bem essa aí ó tá ela é constante né só que é decrescente porque a tendência é de perder vai aumentando a corrente ela vai perdendo DDP então é quando eu quero calcular um ponto aqui ó um ponto aqui eu vou ter uma tensão e vou ter uma corrente aqui se define pela equação certo? pela a nossa equação agora quanto foi esse ponto aqui nós vamos chamar isso de gerador ideal ele perguntar se esse gerador fosse ideal olhando pro gráfico é esse ponto certo? a corrente em curto circuito é esse ponto corrente ou melhor ou melhor ou melhor gerador em CC o que é um gerador em CC é em curto circuito então um gerador em curto circuito ele vai ser representado nesse ponto aí então fique atento a essa ideia de gráfico tá? essa ideia de gráfico vamos lá deixa eu ver aqui uma questão pra vocês ficarem atentos pra gente ver como faz uma questão bem tranquila pra gente acabar nossa aula aí de hoje certo? vamos lá questão 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro uma bateria comercial de 1,5 volts é utilizada no circuito esquematizado a seguir na qual o amperímetro e o voltímetro são considerados ideais varia-se a resistência R e as correspondentes indicações do amperímetro e voltímetro são utilizadas para construir o seguinte gráfico certo? que é volts por corrente tá legal usando as informações do gráfico calcule letra A o valor da resistência interna comigo gente não tem segredo isso eu tenho aqui esse ponto eu vou aumentar eu tenho esse ponto esse é o valor de gerador 1,5 volts ele falou que que outro ponto com a corrente também é 1,5 então o que eu vou fazer se a corrente passa esse gerador é ideal então a resistência interna vale zero é um gerador ideal por que professor passando a corrente a tensão não alterou é 1,5 volts esse gerador é ideal certo? agora a indicação do amperímetro quanto a resistência tem valor tem valor de 1,5 amperímetro é corrente então corrente é quem? é o gerador dividido pela resistência o gerador é 1,5 dividido por 1,7 essa é a divisão aí o valor não é difícil galerinha é só a gente pensar um pouquinho beleza? então muito obrigado nossa aula de hoje valeu demais